E é com grande prazer que o TV Negócio está aqui na Toldos Penumbra, 39 anos de tradição no mercado de Uberlândia e toda a região. E olha, o ano que vem, quatro décadas de grandes realizações. E a Toldos Penumbra é especializada em toldos. E eu queria falar com o Valtinho, que é o nosso presidente aqui. Valtinho, o pessoal vai encontrar que tipo de material no toldo aqui da Toldo Penumbra. Vila, hoje nós temos o toldo elétrico, com pintura eletrostática, com controle remoto. O toldo tradicional, fixo, em policabornato, em lona, que nós estamos com um produto muito bom, que é a lona polilite. Uma grande novidade também pra nós, que nós estamos no mercado aí, estamos tendo, graças a Deus, um grande sucesso com a cobertura móvel. Ela é abre e fecha. O espaço, se você não quiser que ela esteja coberta, é só você acionar o controle. Que maravilha, hein? Ela vai ficar totalmente aberta. Quando está chovendo ou há necessidade, você vai recolher ela no controle. É perfeito. Que praticidade, né? E eu estou sabendo também de uma coisa que eu não conhecia, que é o galpão com cobertura de lona, é isso? Isso, velho. Nós estamos trabalhando agora, iniciando, inclusive estou fazendo lá na minha chácara, uma baiazinha pra gente cobrir em lona. Fizemos a estrutura metálica e a cobertura vai ser em lona, a lona branca. Inclusive, daqui uns dias nós estamos filmando aí pra colocar na tela, mostrando ao vivo. E o interessante da Todos Penumbra, gente, é que eles cuidam do mesmo jeito. Se o seu serviço é um serviço pequeno, é uma loninha pra tampar o sol que bate na cozinha da sua casa, um sol que está entrando na sua sala, enfim. Ou grandes obras de empresas, a Todos Penumbra tem a melhor estrutura de toda a região. Não é à toa que ela está há tanto tempo no mercado. E aqui, você paga o preço justo e tem o serviço que você merece. Então, venha para a Todos Penumbra. Queria divulgar aqui os telefones pra quem quiser receber a visita da Penumbra na sua casa. Olha, o nosso telefone é 034-3219-6966. Todos Penumbra, tradição em todos.